Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E uma das sugestões que ocorreram e que nós consideramos com muito carinho foi tratar dessa questão do trabalho missionário, nesse contexto que a gente está vivendo, de refugiados, vinda para o Brasil, de pessoas que estão fugindo de problemas na África, ali na Ásia, a ida de refugiados para a Europa. E nós trouxemos para conversar com a gente sobre esse trabalho, que é um trabalho missionário, a recepção de refugiados, o trabalho com refugiados. Nós trouxemos o missionário Marlon. Marlon, muito obrigado por nos ajudar aqui a compreender o trabalho missionário e as diversas facetas do trabalho missionário com as mudanças que o mundo está ocorrendo. Muito obrigado por vir ao Mente Aberta. Obrigado você, Cassio, por compartilhar esse momento que é muito importante. Marlon, a sua trajetória, você é da Igreja Batista da Lagoinha, você fez o curso do CTMDT, não é isso? Sim, fiz em 2000, a 2002, formei em 2002. Você fez lá em Santa Luzia? Era em Meloviana, em Esmeraldas. Esmeraldas. Então você é das primeiras turmas mesmo? Sim, a primeira turma. É os pioneiros do CTMDT? Sim, pioneiro. Saiu muito missionário de lá? Muito, muitos agora estão aí nas nações. Falar em nações, você teve uma formação, além do CTMDT, você tem outra formação, não é isso? Sim, eu sou analista de relações internacionais. Que é um curso interessante, novo no sentido, se pegarmos os cursos mais clássicos, né? Direito, teologia, desde o século XV, XVI já tem esses cursos. O curso de relações internacionais é um curso próprio da modernidade, né? O curso trata de que mesmo? O curso, ele é uma mescla de história, economia, política externa, né? E direito também, ele tem esses braços. Então ele pega essas matérias e juntas para poder estudar mais o cenário político, o cenário das nações. E muitas vezes engloba história, política, política externa, economia e também religião também. Ah, tá. Então para alguém que fez o curso de missões, você casou mão na luva, né? Porque você abriu os seus olhos nas duas perspectivas, né? Sim, porque você, é para você estudar relações internacionais, você vai entender um pouco de balança de poder. Entre uma nação e outra pode ser influência, tanto religiosa como política. Então esses são atores que influenciam o cenário internacional. Para falar em balança de poder, eu também tive o privilégio de, além de fazer um curso na área teológica, como você, também fiz faculdade, fiz história, né? E cursos como as relações internacionais de história acabam abrindo a mente da gente, olha o nome do nosso programa, né? Muito, né? Para a realidade. E eu lembro quando a gente estudava a história do Caribe, a história ali da América Central, do Caribe, a gente via várias dinastias se perpetuando. Uma delas era do Haiti, né? Que infelizmente aqueles homens se perpetuavam no poder, ficavam ricos e a nação super pobre. E infelizmente a pobreza do Haiti, que foi até música, eu lembro, não sei se você lembra, o Gilberto Gil tinha uma música que falava que o Haiti é aqui, né? Era a música do Gilberto Gil. Falava que o Haiti era aqui, mas muita gente sabia do Haiti só pela música do Gilberto Gil ou por causa dos voodos, né? Que é da religião haitiana, né? Sim, sim. Que é a origem africana, né? O Haiti foi uma das primeiras repúblicas africanas fora da África, né? Foi a segunda independência nas Américas, depois dos Estados Unidos. É mesmo? Em 1804. Uau! Então foram suscetivos governos, né? Reis no início e depois ditadores. Aí você fica perguntando, mas como é que o Marlon sabe isso tudo? Será que ele aprendeu isso em relações internacionais? Sim, em relações internacionais, mas o Marlon esteve in loco no Haiti, né? Ele foi missionário no Haiti e não foi pouco tempo, não. Foi quanto tempo você ficou no Haiti, Marlon? Dois anos. Dois anos. E por que você fez essa loucura? É porque eu tenho um chamado missionário e foi sugerido, proposto eu aprender um pouco no campo, né? E eu tinha um desejo para ir para o Oriente Médio, mas aí o pastor Gustavo, ah, tem essa oportunidade de ir para o Haiti, estão precisando de homem para ajudar lá a equipe missionária. Eu falei, ah, eles vêm aqui. Aí eu fui. É, e entenda, quando eu falei loucura, estou falando loucura no bom sentido da palavra loucura, né? Porque nesse sentido a gente, ser louco para o mundo, né? Ser louco para as coisas do mundo, mas fazer a vontade de Deus. Agora você foi para o Haiti, foi antes ou depois do terremoto? Foi depois do terremoto, dois anos depois do terremoto, em junho de 2012. E lá ainda o país ainda está destruído em muitas coisas. A gente viu muitas pessoas, assim, ainda em barracas, em casas totalmente destruídas. Então, assim, o governo agiu, a ONU agiu, mas ainda ficou um pouco, assim, de chegar o dinheiro realmente à população ali no Haiti. Foi um trabalho de dois anos, assim, que a gente procurou ajudar tanto socialmente a comunidade e também a igreja, para que a igreja local lá da comunidade que eu estava, ela pudesse sair das quatro paredes, pudesse também trazer uma diferença ali na comunidade. Você foi para Porto Príncipe e foi para onde? Isso, Porto Príncipe é capital numa comunidade chamada Carrefour. Você está brincando? É. Sem propaganda? Sem propaganda. Porque a palavra Carrefour é uma palavra francesa, né? É esquina, não é? Significa encontro de quatro ruas. Aham, encontro de quatro... Quase acertei. Quase. É esquina quádrupla. Quatro, é, ali. Eu não lembro, quando a gente estava estudando na área de marketing, também fiz curso na área de marketing, né? A gente estava estudando a marca, o Carrefour, e tem a ver com isso, né? Com o encontro de quatro. Mas o Haiti é a língua principal francês. E como é que você fez para se comunicar com as pessoas? Assim, no início, a gente teve aula de crioulo, que é uma mistura da língua africana com o francês. É um, vamos dizer assim, que é uma língua mais fácil, porque o francês, tudo que você diz, escreve totalmente diferente. E o crioulo, o que você fala, você escreve. Eles cortam as palavras, tipo assim, mineiro, né? Jeitinho, né? Bonitinho. Eles cortam pouca palavra. E nos três primeiros meses, eu aprendi o crioulo lá. Até o quarto mês, eu já estava falando tranquilamente lá. E você foi por uma missão que apoia a Igreja Batista da Lagoinha, foi pela Igreja Batista da Lagoinha? Isso. Como é que foi o processo? Foi uma parceria. No início, íamos fazer a parceria com a Junta Mundial, Junta Batista, né? A JTMM. Aí, o missionário não chegou a tempo. Aí, nós encontramos com o pastor Mário Freitas antes, a pastora Dilene. E eles fizeram a parceria de trabalhar na comunidade onde a gente foi inserido, que era uma igreja parceira da Mais, que recebia ajuda da Mais. e fomos alugar uma casa bem perto, dentro da comunidade de Carrefour, de Cafu, que eles falam, no Haiti. E aí, a gente foi desenvolvendo o trabalho ali de ajuda na comunidade com a equipe do CTMDT também, que tinha uma equipe que foi fazer o prático da formação, dois anos. Eles foram convidados para fazer o tempo prático ali no Haiti. Você fala Mais é a missão de apoio? A missão de apoio à Igreja Sofredora. O pastor Mário de Freitas, o Fausto, a equipe dele... Fica no Espírito Santo, lá em Vila Velha. Isso. É uma bênção o trabalho que eles fazem, de apoio, inclusive apoio a Sirius, que vem que é uma outra ação também, que você vai falar um pouquinho sobre os Sirius. Marlon, a gente estava falando sobre a questão do voodoo. Como é que é essa questão religiosa no Haiti? Você esteve lá, então você viu muito além do que o documentário mostra. Você viu em loco como é que é isso. O catolicismo existe lá, existe protestantismo, existe essa religião animista que é o voodoo. Como é que é o percentual de ação dessas religiões lá? Olha, no início, assim, que eu estava percebendo, assim, que era muito ligado à cultura, muito ligado à, vamos dizer assim, à sociedade haitiana. Inclusive, como aqui no Brasil tinha muita macumbaria que era ligada e tal, nós percebemos que tinha muita essa ligação. O catolicismo também é forte lá, mas eu vi muito o protestantismo bem ligado em todas as esferas, tanto a Assembleia de Deus, como a Igreja, se não me engano, presbiteriana, a Adventista também era muito grande lá. Mas a gente viu um sincretismo do voodoo com o protestantismo. Como assim? Alguns pastores protestantes tinham ligação com o voodoo. Não, não, não. Vocês estão falando sério? Eu já vi muita coisa, mas aí é demais. Por causa que o voodoo era um estilo... O voodoo, olha, porque tem gente que está vendo a gente que não sabe o que é o voodoo. Eu também não sou nenhum especialista em voodoo, mas eu tenho alguma noção. O voodoo, você pega, por exemplo, aquelas... a representação física de uma pessoa... Não tem muito ali, não. É mais ervas, chás e banhos, assim. Não tem muito a ver com bonequinho, não. Não tem aquele bonequinho que a pessoa fica... Furando? Focando, furando, furando... Mas aquilo é voodoo? Aqui dele não é certo do voodoo. Ah, não? Não, não tem... Aqui dele é um exagero que os filmes passam, mas a essência mesmo do voodoo era a utilização de ervas, chás e... Caldeirada, essas coisas. É, algumas coisas assim e rituais africanos. Ele não tem... Eu estudei em relações internacionais um arcoborço religioso para a prática, como o cristianismo tem a Bíblia, tem todos os parâmetros e o voodoo era uma coisa dita de boca a boca, uma religião animista expressa de pai para filho, de avô, papai para filho. Então, aí tinha muitos chás, tinha muitos rituais e tinha muito pós, eles faziam muito pós com ervas e danças. E a pastorada lá fazia isso. E por causa da ligação do voodoo com o estilo, como é, quem era voodooista era, tipo assim, líder de uma comunidade ou líder, então, vamos dizer assim, que ligou-se isso com alguns pastores que eram chefes e líderes de alguma igreja, entendeu? Não eram as claras, mas era algo oculto entre. Que a gente via que a pessoa que era ligada tinha uma vida dupla, vamos dizer assim, era ligado com o ocultismo, que era o voodooismo. Então, assim, a gente não viu claramente o pastor falando, mas a gente fazia pesquisas com a comunidade, tipo assim, o cristão lá morria de medo do voodooista, quem mexia com o voodooista. Porque eles falam que fazia magia contra os cristãos, contra o vizinho. Se o vizinho prosperava, ele ia lá, colocava alguma coisa na moeda ou na nota e dava para ele e a pessoa quebrava. Do nada, a pessoa quebrava. Ou então o comércio dele pegava fogo do nada. Então, tem muito pastor brasileiro fazendo voodoo também, meu filho. Não é difícil você achar isso, não. O que tem de sessão de descarrego por aí, meu filho, é muito. Marlon, agora, sobre a questão do Haiti pós-terremoto, socialmente o país está quebrado ainda. Sim, ele recebe muitas doações. Só que essas doações, por causa da corrupção, ele tem um entrave para poder chegar realmente no âmago do problema. Ali, a sociedade ainda está, pós-terremoto, ela foi, assim, muito dependente. O haitiano, ele é muito dependente do branco. Ele, tudo é, o branco tem que me dar, o branco é obrigado. O branco, você diz, é o norte-americano ou é o branco da ilha? Todos, todos. Todas as pessoas estrangeiras são um branco. Ah, tá. Todos os estrangeiros são um branco. E ele é muito dependente. Então, ficou algo assim, uma dependência econômica. O problema do Haiti foi que a ajuda chegou, só que não tinha como ter uma contabilidade, um recibo. Como se o país não tivesse condições de emitir um recibo para a ONU e para as organizações internacionais de onde está sendo investido esse dinheiro. Porque entra, mas não tem uma comprovação da renda. Então, chegou 5 bilhões, mas aí foi distribuído 2,5 bilhões, mas a ONU queria, tipo, uma auditoria. Onde foi o dinheiro? Para onde foi? Então, isso atrasou muito a reconstrução do Haiti. E as igrejas haitianas, elas foram mediadoras nesse processo de distribuição de recursos externos? Foram mais as organizações internacionais, externas, de estrangeiros que tentavam distribuir esse dinheiro para a população e também para a construção de casas, para poder ir também para a plantação. Que o Haiti, assim, não tem floresta, não tem árvore. Por causa que utilizou muito carvão. Então, assim, tinha muito espaço para plantações. Então, eles tentaram investir com a alimentação e ajuda, assim, nesse sentido humanitário. E eu vou perguntar para o Marlon, tanto missionário, mas também o Marlon agora de relações internacionais, analista. Se eu não estou enganado, o Haiti é metade de uma ilha, não é isso? Sim. O outro lado é a República Dominicana. Me parece que, embora não seja nenhuma potência econômica da República Dominicana, é um país com certa estabilidade econômica, social. Qual a razão? A razão foi nos anos 60 e 70, onde que o governo da República Dominicana investiu em industrialização. Deixou de ser um país agrário para ser um país industrial. Com a ajuda dos Estados Unidos, que queriam, naquela época, manter um poder da doutrina Truman, né? América dos Americanos. Ali, ele foi, industrializou, né? Ele era o ditador na época, ele promoveu a industrialização, fez com que teve uma forte economia, enquanto que o Haiti, ele se fechou nesse tipo de industrialização. Ou seja, hoje o país é 70% agrário e que depende totalmente das organizações internacionais. É uma dependência, sim, violenta. em qual que não tem uma... O haitiano, ele não tem uma ideia empreendedora de chegar, vamos juntar, fazer uma associação, vamos plantar e planta. Mas com cooperativismo. Ele não tem esse desenvolvimento. Ele depende, depende simplesmente da mão do homem. Perfeito. Agora, você ficou dois anos. Sim. E aí voltou para o Brasil, voltou para Belo Horizonte? Sim, em junho de 2014. E aí você voltou para continuar trabalhando como missionário, mas também com o link com a sua formação em relações internacionais. Você começou a trabalhar com refugiados. Sim, começou em fevereiro desse ano. Sim. Sentou o pastor Márcio, o pastor Mário, o pastor Lucinho, o pastor João e falou, a gente poderia abrir um projeto para ajudar refugiados, porque a Mais, ela recebe as famílias, recebe os sírios, tanto solteiros como famílias e liga para os parceiros, igrejas, instituições para estar ajudando. Aí ficou um pouco, um gargalo, os solteiros. Quem poderia ajudar os solteiros? Aí, o pastor Márcio, não, vamos abrir as portas para os solteiros. Aí, o Lucinho, quem poderia cuidar? O pastor Mário, é quem? Ah, o Marlon, ah, o Marlon que estava lá no Haiti. Ah, o Marlon, é o pastor Márcio. Ah, o Marlon, ele lembrava de mim, né? E me chamaram, né? Falou, filho, aquele jeito carinhoso do pastor Márcio. Filho, vamos desenvolver o trabalho. Então, algo muito novo aqui para Lagoinha, né? A mais, a missão da igreja lá em Vila Velha começou em 2013, né? E nós agora estamos com esse desafio. E agora, nós temos agora uma família que nós estamos ajudando lá. Então, abriu essa oportunidade desse projeto, né? E Deus tenha abençoado, graças a Deus. E aí, a igreja batiza Lagoinha que está conseguindo sustentar essa família? Sim, sim, a Lagoinha está sustentando essa família, está ajudando essa família. E nós também estamos, procuramos emprego, né? Tiramos todos a documentação daqueles que eles precisam. Entramos em contato com algumas empresas e, graças a Deus, todos estão trabalhando. Agora, Marlon, nem todo refugiado, eu estou falando isso porque trabalhando também na área do jornalismo, a gente tem contato com jornalistas tentando fazer contato com sírios refugiados. E eu vejo que, claramente, há duas categorias de refugiados. Um grupo de refugiados, eles preferem ficar no anonimato aqui, preferem não dizer de onde vieram, porque tem medo de represá-las suas famílias que estão lá. Outro grupo de refugiados, por exemplo, vou citar os sírios, né? Há um grupo de sírios que não tem medo de dizer que estão aqui no Brasil e tudo mais, porque são refugiados políticos. Os sírios vieram por causa da guerra civil, de protestos contra o Bachar Al-Assad, que é o ditador, que foi ditador por anos na Síria, e por causa dessa fuga política vieram para o Brasil. Esses não têm problema de dizer que são, porque são refugiados políticos. Mas os que são refugiados religiosos, eles, via de regra, preferem ficar no anonimato. Por que essa diferença? Eu estava conversando com o Sírio, que ele não queria, né, na entrevista, teve uma entrevista lá na casa com o pastor Lucinho, levou o pessoal do Balá e tal. Ele falou que tem medo de, do pessoal do Estado Islâmico e também do governo verem eles, entendeu? Porque a maioria dos homens teve que desertar do exército para sair. Então, eu vejo assim, é tanto represária do Estado Islâmico contra a família, se alguma família está, mora, alguns moram em homens, que é alguma das cidades que tem a presença do Estado Islâmico. E outra causa também por causa do governo, né, que o governo, ele obriga, né, todo homem acima de 15 anos de idade para estar serviço militar. Então, eu vejo assim, pode ser dois motivos, esse medo. E também não gostam muito de aparecer na imagem, na televisão, por causa disso, de chegar isso até o país deles. E os que têm essa liberdade é porque não tem familiares que estão lá, né? O outro sírio, ele falou conosco, não, eu não tenho parentes lá na Síria, então eu posso aparecer tranquilamente. Agora, você está sendo usado, né, por Deus para acolher esses sírios aqui, junto com a igreja, Batista da Laguinha, mas a gente tem ouvido que, infelizmente, há muitos refugiados sírios e também de outros países que têm entrado a cada dia na Europa. Esse movimento já tem alguns meses, né, algumas cenas muito trágicas, né, de famílias perdendo crianças, né, mulheres morrendo. Como analista internacional que você é, o que você entende, qual você acha que é o impacto desse movimento de refugiados para a Europa? O que isso pode gerar na Europa? Pensa, por exemplo, na Grécia, que até outro dia estava com problemas econômicos gravíssimos, né? Que impacto você entende que isso pode ter na Europa? Seja econômico, social, religioso? O impacto, primeiramente, né, a economia, porque a Europa, diferente daqui do Brasil, quando é em tratamento de refugiados, ela dá uma ajuda de custo mensal. Agora, com essa entrada maciça, né, de refugiados lá, principalmente na Alemanha, eu creio que esse recurso vai se tornar escasso ou vai ter que ter uma triagem em relação a esse recurso. Como se fosse um seguro-desemprego, uma ajuda até ele procurar um emprego lá, né? Mas a medida que a Europa está tentando fazer é que cada país ali da União Europeia, dos 27 estados ali, receba uma porcentagem de acordo com o seu PIB e conforme a sua economia, né? Temos que a Sérvia e a Hungria e a Grécia e Itália têm um número maior. Então, eles estão querendo alocar esses sírios, eles já estão separados em alguns campos, alguns locais para poderem serem divididos com outras nações, como Bélgica, Bruxelas, França. Então, assim, o impacto econômico vai ser muito forte em relação, principalmente, a essa ajuda que a Alemanha dá para os refugiados que moram lá. E, socialmente, que está tendo, assim, tanto uma mobilização pró e tem a mobilização contra, né? De famílias recebendo refugiados alemães, né? Para suas próprias casas. Tem um lado positivo de uma nova mão de obra, porque a Europa está envelhecendo, né? Ela não está gerando filhos, né? A maioria de crescimento faixa está, assim, cada casal está tendo menos de um filho, um filho e meio, mais ou menos, com índice. Enquanto que as famílias que estão chegando não têm muitos filhos. As famílias sírias têm dois, três filhos. Tem um lado que vai gerar uma nova geração, tem um lado que eles vão ter que fazer essa balança, aí, economicamente e socialmente, né? E, politicamente, que eu creio que eles vão chegar a partes da liderança e nos congressos ali da Alemanha. Para ter representatividade, né? Para ter uma representatividade que já é boa. E o impacto religioso? A maioria que está sendo... A gente recebeu sírios cristãos, né? Antes de nós recebamos, a gente faz uma análise deles. Então, a maioria que está indo para lá, a gente percebe tanto os cristãos fugindo de perseguição, tanto muçulmanos de... Da diferença, né? Sunita e xiita, né? Que têm sido perseguidos pelos próprios muçulmanos lá. Então, assim, o impacto, assim, tem uma presença muçulmana forte na Europa, muito grande, né? Que alguns estudos viabilizam que, em 2050, a Europa será toda islamizada, né? Por causa de uma nova geração que tem nascido. O impacto é, assim, é uma... Como se diz, a religião é um ator internacional que também pode influenciar Estados. Então, eu vejo uma abertura, né? Uma abertura para mudanças na religião, mudanças nos processos internos ali da Alemanha e da União Europeia. Nesse sentido, a gente pode dizer que a Europa, a cada dia se torna mais um campo missionário. Sim. É um campo missionário porque a maioria das igrejas cristãs tem fechado na Europa. Porque, por causa do secularismo e do pós-modernismo que tendem a minar a fé cristã, principalmente na Europa. Então, a necessidade da Europa hoje é urgente. Há pessoas que ligam para lá, para a igreja mesmo, pedindo igrejas na Europa. A necessidade ali é muito grande. Tanto França, Suíça... Outro dia, uma moça da Suíça nos ligou falando que eles têm aumentado muita taxa de suicídio por causa que eles têm uma mentalidade totalmente diabólica de que a religião é para o pós. Tipo assim, como se fosse uma evolução da sociedade ser secularista. Que a religião fosse algo assim... Um atraso. Um atraso. Uma idade média passada. Então, assim, a necessidade hoje, com essa chegada dos refugiados, eu creio que é uma grande oportunidade para a igreja estar podendo se inserir nesse contexto. Também ajudar. Fazer um fator social importante de assistencialismo e de ajuda para poder, num sentido assim, uma ajuda tanto religiosa, física, emocional, porque agora a Europa está precisando mesmo. E para terminar, qual a expectativa do seu projeto, do projeto da Igreja Batista da Lagoinha, na recepção de sírios? Existe um alvo quantitativo? Sim. O nosso projeto é que, dentre um anos, eles já estejam aptos para falar português, estarem já com a vida direcionada, e podem também sair do projeto, alugar uma casa e ter um sentido de ter um espaço para eles mesmos, né? Para eles continuarem a vida. E a autonomia. Autonomia. E nós podemos ter as portas abertas para poder recebermos mais sírios. No momento, nós temos sete sírios lá. Sete? Uma família com quatro e três solteiros. Três solteiros. E quando você diz que são cristãos, eles são não necessariamente protestantes, né? São cristãos ortodoxos, né? Mas a gente tem um trabalho de discipulado, uma conversa, para poder eles terem essa fé genuína em Cristo Jesus. E como é que é essa questão? Porque nós não lidamos muito com ortodoxos. A gente tem experiência com católico romano no Brasil ou com evangélico protestante. E como é que a fé do ortodoxo é muito diferente do católico romano? Não, é semelhante. É semelhante ao católico. Eles tinham algumas imagens, aqueles santos, né? Na mão, algumas imagens. E eles têm... A gente tem empregado um discipulado bem abrangente para eles, né? A gente tem um tradutor nos cultos que podem estar nos ajudando e nos dando as direções ali. E qual é a língua que vocês se comunicam? Ali, no caso, eles têm aprendido de português, eles têm professor de português. Então, aí, alguma coisa mais difícil, aí vai no tradutor mesmo, né? No celular, no tradutor. Mas a maioria já, os três solteiros já falam bem, entendem bem o português. Perfeito. Ô, Marlon, quero agradecer muito, né? Hoje conversamos um pouco sobre Haiti, um pouco sobre refugiados sírios, né? Nós temos muitos assuntos para tratar, abrir nossa mente mesmo, né? Como igreja cristã evangélica brasileira, né? Para essas necessidades do mundo, né? Seja ir ao mundo, como você mencionou, ir ao Haiti, ir à Europa para atuar, mas também receber o mundo aqui. Que Deus abençoe. Quero agradecer muito, viu, por essa entrevista. Obrigado você, Cássio. Obrigado ao programa. Obrigado à Rede Super para ter essa oportunidade de falar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal.